O rapaz do cartório disse assim, o advogado disse que inventaria o espólio dele. O que é isso, senhor advogado? Inventaria é do verbo inventar, o rapaz do cartório errou. O verbo inventariar no futuro do pretérito é inventariaria, porque é o verbo propriamente dito inventariar mais ia. O rapaz usou inventaria, mas na verdade ele usou inventar mais ia. O verbo inventariar é eu inventario, você inventaria sempre. Eu inventariei, você inventariou no passado. Eu inventariarei, você inventariará no futuro. E o advogado disse que inventariaria o espólio dele.